Em mil dois, as novidades estão aqui Quantas vezes eu chorei, quantas vezes te implorei Amor, eu não pude suportar Quantas vezes avisei, o amor que eu precisei Você, não foi capaz de me dar Vai embora, leve tudo que é seu Vai embora, leve tudo que é seu Não tem mais você e eu Pra você tem meu melhor Nada disso adiantou Porque você não me deu valor Vai embora é melhor Ser feliz você não quis Já deu, se você não vai eu vou Vai embora, leve tudo que é seu Vai embora, leve tudo que é seu Não tem mais você e eu Vai embora, leve tudo que é seu Vai embora, leve tudo que é seu Não tem mais você e eu Vai embora, leve tudo que é seu Vai embora, leve tudo que é seu